Oi, pessoas lindas, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui do canal. Gente, eu tô começando o vídeo correndo. Eu tô aqui na academia, começar a treinar aqui, vou mostrar pra vocês como que é, gente. A academia aqui da minha cidade, ela é grátis, né? E fica aqui no ginásio do Brotão. E eu tô com as minhas duas irmãs aqui, uma tá cuidando da Luísa e do Miguel. E lá dentro, gente, tem que ficar de máscara, por isso que eu vim de fora falar com vocês. Mas antes de eu mostrar tudo, eu ia pedir pra vocês deixarem o like, se inscreve no canal aqui embaixo, se for novo, pra quem não se inscreve, compartilha e comenta que eu amo muito. E é isso, bora pro vídeo. Olha, meus amores, bem arrumadinho aqui, ó. Tem mais equipamento pra lá, bem legal. E aí, ó, tá? Dá oi. E aí, ó. E aí, ó, tá? E aí, ó, tá? E aí, ó, tá? Então, meus amores, tô aqui dentro da academia já, ó. Bem legal aqui, gente, ó. Olha quanto equipamento que tem. Aí eu e minha irmã mais nova tá fazendo primeiro. E aí depois a minha outra irmã vai vir pra revezar, né? Mas tá bem legal, gente. Tem alto aqui, tudo pra passar, sabe? Eu tava ofendida de vir por conta disso. Agora a Tata fazendo mais uma ali, vou mostrar pra vocês. Já acabou? Eu comecei a gravar agora. Aqui é o último, ó. Tá. Olha o professor Claudinho, gente. Dá oi pro meu canal, professor. Dá oi pro meu canal. E aí, ó. Tá. 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 Se inscreva no canal Finalizei o treino lá Agora minha outra irmã tá indo lá Ela tá indo lá em cima Pra treinar E o professor passou pra mim correr aqui Igual minha irmã tá fazendo lá E é bom correr, gente Porque agora que eu comprei o carro Eu parei de caminhar, sabe? Porque antes eu andava E agora eu só tô andando de carro E aí o professor passou pra correr Eu vou correr porque é bom, né? Se eu quero perder o buchinho aqui embaixo Tá uma emagrecida E aí é isso A Luísa tá brincando com o Miguel aqui, gente Milagres We love you It's not easy, but I'm feeling stronger with you And the days don't work out the way I thought they would And the days don't work out the way I thought they would And before you there was no one who understood Sometimes I can't see But it feels like you're the one who saves me When I try but don't succeed Yeah, it feels like you're the one who saves me The one who saves me Ooh, 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 ooh No, I can't get enough for what you do No, I can't get enough for what you do Cause I, I can't see But it feels like you're the one who saves me When I try but don't succeed Yeah, it feels like you're the one who saves me The one who saves me Meus amores, agora tô aqui no carro Vim dar mamar pra Maria Luísa, né? Porque quando sai, gente, tem que dar mamar pra ela, né? Porque infelizmente é assim Tô fazendo o desmame dela, como eu já falei Só que o processo é devagar, né? Bem devagar Porque ela não pega leite, não pega mamadeira Então é assim Aí, gente Eu fiz meu treino O professor passou poucas séries Porque eu tô voltando agora, né? Aqui Eu falei pra ele que eu tava treinando em casa Só que tinha dia que treinar, tinha dia que não treinava Aí em casa não é a mesma coisa Como vocês viram, gente É um espaço bem legal Um ginásio, né? Tem a... A... O campo de futebol ali Que o pessoal corre em volta também Que tem a... A rua Aí tem a... O ginásio lá dentro A quadra, né? De... De futebol De vôlei Tem a parte da academia E aqui atrás, gente Aqui atrás do carro, assim, ó É uma salinha Onde é feito o judô Né? É tudo grátis esse esporte, gente A academia também é grátis Né? A gente não paga nada É só chegar e vir Aí durante o dia, assim Não tem limite de... De pessoa, sabe? Só que a noite Como é horário Que o pessoal sai de serviço Eu acho que é Tem de doze pessoas, assim Agora nessa... Nessa época Que não é tarde de lotação, né? Por causa da pandemia Então tem que entrar Doze pessoas só à noite Mas isso só à noite, gente E aí Eu fiz... Hoje eu fiz... Fiz braço É... Bíceps Tríceps Costas Essas coisas assim, né? E... Eu vou vir duas vezes por semana Falei pro professor Que não dá pra mim vir mais, né? Por causa da Luísa Se eu for querer vir mais Eu vou ter que vir a pé, né, gente? Porque... É um gasto que tem, né? No carro De tá vindo mais vezes na semana Então eu vou acabar vindo Apesar que o carro é bem econômico, tá, gente? Só que como eu quero economizar Duas vezes na semana é suficiente, né? Daí um dia eu treino perna Parte de baixo E um dia eu treino parte de cima E é isso Aos pouquinhos eu vou voltando E eu tô voltando mais Por saúde mesmo, sabe, gente? Porque eu vou fazer uma coisinha assim E já tô morrendo, sabe? E antes eu não era assim Era difícil eu pegar uma gripe E agora A minha rinite Era difícil de atacar E agora eu vivo atacada Agora que eu tô parada Sem fazer nada, sabe? Então eu tô voltando aos pouquinhos E quando eu puder Eu gravo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Não gravei muito Porque Tava treinando com a minha irmã E ela tinha que parar Pra me gravar E às vezes eu gravava ela E aí então Ficou difícil, né? E com as crianças também A Luísa brincou Se divertiu um pouquinho lá, né, Luísa? Com Miguel Ela chamou a tia Tasha e o Guel Ela fala O dia inteiro A mamãe É A mamãe O outro A mamãe O outro, o Tietê Tá chovendo, gente Tá chovendo Só chuva, 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 chuva Acho que o povo Tá cansado Chuva Não tô cansada De chuva, não, gente Não pode reclamar, não Tá bom Chuva é bom Só é bom Tudo é bom A gente não pode reclamar do tempo Porque quando tá calor a gente quer chuva E quando tá chuva a gente quer sol Então a gente não pode reclamar Gente, a hora que eu chegar em casa O que eu for fazer mais eu falo com vocês A minha irmã tá ali Não sei se vocês estão vendo ela A Luísa entrou na frente Ai gente, a minha irmã A Tasha e o Miguel tá aqui Não dá pra ver porque tá embaçado Ai gente, não falei pra vocês Agora tem coisa de skate também Fizeram Pista de skate também Pra meninada que curte skate Meus amores Outro dia Gente, eu ia gravar Eita que vontade de espirrar Eu ia gravar mais pra vocês Não ligue do borinho da Luísa É porque ele manchou E aí pra ficar em casa eu coloco mesmo Mas gente, eu ia gravar Mais pra vocês Então fala Mas não precisa gritar Então meus amores Eu ia gravar mais pra vocês Porém eu decidi deixar só o vídeo Da academia mesmo Porque já deu uns minutinhos Então eu falei Tá um tamanho bom de vídeo Vim mostrar como que é a academia da minha cidade Que a gente só chega lá e treina É muito legal Tem muitos equipamentos Né gente É difícil de achar coisa pública Assim que não esteja quebrada Mas vocês viram Fica um professor lá E aí é isso Eu treinava lá Quando eu namorava o Lucas Eu treinava Já treinei na academia Já treinei em duas academias pagas Gente Que tinha na minha cidade Já treinei na casa do meu professor De rafting Que ele tinha alguns equipamentos também E já treinei nesse brotão Nesse campo do brotão Deixa a mamãe falar filha Treinei nesse campo do brotão também Quando eu e o Lucas A gente namorava Eu treinei lá Alguns anos antes de eu conhecer ele Mas eu fui pouquinhas vezes Acho que não deu nem um mês Filha a mamãe tá falando Aí não deu nem um mês Aí depois disso eu parei Quando eu comecei a namorar o Lucas Aí a gente começou A gente foi lá A gente treinava lá Treinou por um tempo E agora eu tô indo Eu queria muito que o Lucas fosse comigo Gente Porque ele é meu parceiro Tipo Saudade quando a gente treinava junto Sabe Eu ajudava ele Ele me ajudava Só que com o serviço dele Não dá pra ele ir Eu queria muito que ele fosse Por saúde também Porque é muito bom A gente praticar algum esporte Fazer alguma coisa Não só ficar parada Apesar que dona de casa Não fica parada Né gente Mas Filha O tipo de movimento Que a gente faz Dentro de casa É totalmente diferente Do movimento Da academia Né Dona de casa Às vezes Chega até Ficar machada Com dor nas costas Pera um pouquinho Gente Esse foi o vídeo Meus amores Espero muito Que vocês tenham gostado Tá bom Não esquece De deixar muito like Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Também Se é novo Por aqui E ainda não é inscrito Compartilha Às vezes eu vou falar Afinal Eu dou uns bug Mas Mas tá bom Compartilha e comenta Também que eu amo muito E é só Beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau